Oi meus amores, tia Day aqui e olha que fofinha que eu trouxe essa menininha pra pintar com vocês hoje, pessoal Super alegre e sorridente, sabe por que ela tá feliz, pessoal? Por dois motivos Primeiro, porque ela tá participando aqui do nosso canal, né? Pintando desenhos com a gente E segundo, porque ela tá de férias, pessoal, ela tá aproveitando muito as férias dela E ela tá de trajes pra ir, vocês sabem, né? A roupinha dela, assim, lembra muito roupa de nadar Eu não sei se ela tá indo pra piscina, se ela tá indo pra praia Eu sei que ela tá indo se divertir, então ela tá feliz por esse motivo, né? Eu já comecei aqui fazendo o cabelinho dela de amarelo E de novo, vou fazer as roupinhas dessa bonequinha com as cores que a tia Day mais gosta Rosa, verde e água, roxinho clarinho, vocês sabem, né? A cor que a tia Day costuma usar com mais frequência aqui Então, se vocês gostam de assistir os vídeos aqui do canal Pintar desenhos, conversar muito com a tia Day Não esqueça de clicar no botão do gostei, tá bom? O gostei e a joinha é pra cima Todas as vezes que você clica no gostei Você tá dizendo pro YouTube que você gosta dos nossos vídeos E assim, todas as vezes que tiver um vídeo novo, o YouTube vai te avisar E se você não é inscrito, ainda se inscreva Tá esperando o quê? É muito fácil, tá bom? E você não paga nada É só você clicar aí abaixo no botão de inscrever-se E a partir daí, você já vai tá fazendo parte aqui Da nossa turminha do Mundo Encantado Uhul! Já estou quase finalizando a nossa bonequinha E o que é que vocês estão achando do nosso desenho, pessoal? Ah, que bom! Fico feliz que vocês estejam gostando, tá bom? Acabando a nossa bonequinha aqui Corre lá no canal pra vocês assistirem outros vídeos, tá? Beijo, beijo, beijo Amo muito vocês E até o próximo vídeo Tchau!